Hoje, já vamos partir para o nosso papo, para a nossa entrevista com ele, Rubens Nunes, ele que é coordenador nacional do Movimento Brasil Livre e também advogado do Movimento. Acredito que uma boa parte de toda a nossa audiência deve ter visto as notícias hoje em relação a essa operação de polícia sobre supostos dois membros do Movimento. E a gente aqui fez o convite para o Rubens vir aqui ao programa e fazer todos os esclarecimentos e bater um papo também com a gente. Rubens, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning. Paulo, bom dia. Eu que lhe agradeço pelo convite e pela oportunidade também de conversar com vocês. Muito bom dia a todos que estão nos ouvindo. Perfeito. Rubens, algumas perguntas aqui para a gente iniciar o nosso papo e tentar entender melhor o que aconteceu hoje. Primeiro de tudo, Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso, mais conhecido como Luciano Anhã, são membros do Movimento Brasil Livre ou não? Bom, Paulo, esse é o ponto que a gente já tem que esclarecer logo no início. Tanto o Alessander Mônaco Ferreira como o Carlos Afonso Luciano Anhã não são membros do MBL, nunca fizeram parte do movimento, não fazem parte da coordenação do movimento, não têm gerência sobre o movimento de forma alguma. Então não há ligação, não dá para afirmar que essas duas pessoas são membros do MBL, que as duas pessoas que foram recolhidas hoje em uma operação da polícia são membros do movimento. Infelizmente, um portal de notícias veiculou isso de forma errada, não procurou o MBL, não procurou a coordenação para tomar o cuidado de ouvir o contraditório, de ouvir o que se tratava, e acabou gerando todo esse mal-entendido, esse mal-estar dizendo que essas duas pessoas são do movimento, quando na realidade nunca fizeram parte. Tá, perfeito. Olha, Rubens, o Ministério Público do Estado de São Paulo aqui está evidenciando aqui em relação ao MBL que há uma confusão jurídica entre as empresas MBL, Movimento Brasil Livre, e MRL, Movimento Renovação Liberal. Que confusão é essa? Então, Paulo, esse é outro ponto muito estranho dessa denúncia, porque, na verdade, não existe uma pessoa jurídica chamada MBL, Movimento Brasil Livre. MBL, na realidade, é uma marca que denomina o Movimento Brasil Livre, uma marca. E o Movimento Renovação Liberal é a única pessoa jurídica do MBL, de uma associação sem fins lucrativos, que é detentora e gerencia a marca MBL. Ou seja, o MRL é a personalidade jurídica que detém a marca MBL e cuida dessa marca, das atividades. O MRL responde, tanto na esfera cível, quanto na esfera aquisal, aonde for, pelo Movimento Brasil Livre. Inclusive, processos de cunha que a justiça eleitoral moveu durante as eleições contra o MBL, houve representação eleitoral, o MRL respondeu. Os processos que o MBL move contra qualquer pessoa são respondidos pelo MRL, e não há confusão, porque isso é fato público notório. Todos os atos que o Movimento Brasil Livre faz dão personalidade jurídica por conta do MRL. Sempre que há um processo, um litígio, ou uma representação perante órgãos públicos, eu, como advogado, junto o estatuto social do MRL, junto os documentos que apontam que a marca MBL é nossa, e aí nós temos a representação. Então, não há confusão. Na realidade, o MRL é uma marca e o MRL detém essa marca. Algo no ciclo e que está em todas as esferas de poder registrado dentro da normalidade e dentro da lei. Ok, só para finalizar aqui, depois em seguida eu já quero passar aqui para o Adriles e para o Joel também te fazendo em perguntas, Rubens. Existem mais dois pontos aqui na operação feita aqui pelo GEDEC, do Ministério Público, que fala sobre recebimento de doações de maneira suspeita, e também constituição e utilização de diversas empresas em incontáveis outras irregularidades. E aí cita aqui empresas que têm dívidas com a União no montante de 400 milhões de reais. O que seria isso? Bom, o recebimento de doações suspeitas é uma coisa muito risível, porque na própria nota do Ministério Público aponta ali que são doações recebidas pela conta Google. O que acontece? Todo mundo sabe que existe um programa do MBL, o MBL News, que é transmitido pelo YouTube, e nessa transmissão as pessoas que estão assistindo podem mandar superchats. Isso não é uma exclusividade do MBL. Qualquer pessoa que tem um canal no YouTube, quando está fazendo uma transmissão ao vivo, a pessoa pode mandar um superchat, que é pago, a pessoa paga ali 2, 5, 10, 100 reais, não existe superchat muito vultoso, chega no máximo ali a 400, 500 reais, a pessoa faz uma doação espontânea, isso é público, todo mundo vê quem mandou esse superchat, e isso é recebido pela pessoa que detém essa conta. Então o MBL detém a conta do MBL no YouTube, certo? Porque o que eu coloco a Movimento Brasil Livre no YouTube vai poder acessar o canal. Durante uma transmissão ao vivo, pode mandar o superchat. O que acontece? Segundo evidenciado, o MBL recebeu algumas doações por esse superchat, algo que inclusive consta nas contas, tem a movimentação, é tudo público. E aí foi apontado que havia uma doação oculta. Não é oculto porque é feita de forma pública, as contas nossas são sempre aprovadas, sempre no que manda a norma das associações, tem as atas, as assembleias, tudo de forma regular. Então não tem nenhuma irregularidade nisso. Quanto às empresas, é importante destacar, a única empresa que é de... que a única pessoa jurídica, leia-se como empresa, a pessoa jurídica, vinculada ao MBL, que faz parte do MBL, é o Movimento Renovação Liberal, que é onde há movimentação financeira, onde há pagamento do movimento, onde a gente consegue operacionalizar as coisas. Não existe outra pessoa jurídica ligada ao MBL. Ok. Rubens, você vai ouvir agora a pergunta do Adrilo e Jorge. Bom dia. Tanto o Mônaco quanto o Ayan eram pessoas muito próximas do MBL, participavam de várias lives, o Ayan era muito próximo do Renan. E o Mônaco, especificamente, era um doador quase que permanente, ativo. Dada essa proximidade, eu queria te perguntar qual que é exatamente o trâmite para se filiar ao MBL e esses dois não tinham uma proximidade grande que poderiam ser chamados de integrantes informais do MBL? Bom, Andrés, bom dia. O primeiro ponto é, o Ayan, ele, na realidade, é um pensador político. Ele é uma figura que transita em diversos universos políticos. Eventualmente, ele, assim como nós já entrevistamos outras pessoas, já debatemos outras pessoas, e por exemplo, levamos pessoas que nós não concordamos para um chat, alguma coisa, isso significa que essas pessoas são parte do MBL. Assim como, por exemplo, eu estou agora aqui no Morning conversando com vocês, agradeço novamente o convite, mas não sou parte do quadro do Morning. Exatamente essa é a relação que tinha. Quanto ao Mônaco, é uma pessoa que eventualmente fazia uma doação no superchat, como qualquer pessoa fazia. Existem pessoas que mandam pimbas ali de dois reais, por exemplo, todo dia no MBL News. Isso é uma doação espontânea. Agora, o que é fazer parte do MBL? Que é respondendo, precisamente, a sua pergunta. Quem faz parte do MBL faz parte de um núcleo municipal, na cidade de Campinas, São Paulo, qualquer cidade, um núcleo estadual, por exemplo, de cada estado, ou um núcleo nacional. Nenhum deles fizeram parte desse núcleo, nunca fizeram parte da associação do movimento, nunca tiveram qualquer tomada de decisão pelo movimento, tampouco foram ouvidos em tomadas de decisão. Eram pessoas que participavam esporadicamente, no caso do Aia, numa entrevista, foi entrevistado. É isso. Mas, Rubens, por exemplo, eu queria saber exatamente de onde vem essa generosidade tão atípica e contundente do Mônaco em relação ao MBL. E, por exemplo, uma das acusações que se faz ao MBL é de disseminar fake news. O Luciano Ayan também é acusado disso. Existe essa proximidade aí? Pode ser um indício de que o MBL possa ter... O Luciano tenha ativado essa disseminação de fake news em conjunto com o MBL ou não? Bom, sobre o Mônaco. A doação... Existem doações de diversos números, diversos valores. Existem, inclusive, pessoas que são doadores fixos do MBL. Não é segredo para ninguém. Se você entrar no site do MBL, na www.mblibre.org.br, você vai poder, por exemplo, você vai verificar, por exemplo, que existe diversas espécies de doador. A gente da CIA, Irmãos Coque, que são as dominações que a gente dá. As pessoas fazem contribuições fixas, mensais, em diversos valores para o movimento. E, além disso, como se trata de um movimento social, as pessoas desempenham afeição, têm identidade de valores, identidade ideológica pelo MBL, naturalmente, desperta esse interesse em contribuir. Isso não é uma exclusividade de quem manda superchat. Existem pessoas que podem fazer doação, que podem contribuir mensalmente, como acontece em qualquer associação. Isso é natural e está dentro da lei. A gente fica feliz justamente pelo crescimento, pelo tamanho que o MBL tomou. É natural que há esse tipo de doação. Como a gente sempre disse, o financiamento do MBL sempre foi feito através de pessoas que fizeram doações espontâneas e voluntárias. Se você entrar, por exemplo, na página do MBL, você vai ver o link contribua.org, onde a gente pede que as pessoas doem para o movimento para a gente poder desistir. Quantas fake news? Bom, o primeiro ponto para esclarecer é que o MBL não é averiguado em absolutamente nada quanto à propagação de fake news. Criou-se essa cultura de dizer que o MBL disseminava fake news, mas o MBL nunca respondeu um processo para propagar fake news. O MBL não é averiguado, por exemplo, de CPI de fake news e algum inquérito. Nunca aconteceu isso. Quanto ao Luciana Ian, se ele tem alguma veiculação quanto à propagação de fake news, isso se dá à atuação dele enquanto pessoa física, enquanto atividade que ele empenha como pensador, como político, mas sem qualquer vinculação com o MBL. Tanto que tudo o que nós divulgamos consta no site MBL News, que é um blog com aspecto jornalístico, onde nós veiculamos matérias e todas as matérias que nós veiculamos são assinadas. Inclusive, para combater fake news, nós adotamos o seguinte procedimento, todo meme, toda figura que a gente divulga na rede social, há um QR Code onde a pessoa pode checar a veracidade da fonte que a gente divulga justamente para combater esse tipo de notícia que fala que o MBL propaga fake news. Nunca aconteceu isso. Ok, Rubens, você vai ouvir agora a pergunta do Joel Pinheiro da Fonseca. Bom dia, Rubens. Eu, inclusive, já participei do MBL News algumas vezes, especialmente durante a pandemia. Eu vejo como funciona o mecanismo do superchat, que vocês chamam de pimba, a pessoa vai lá e contribui o dinheiro. Eu mesmo já fiz lives no meu canal em que eu uso esse mecanismo também. A pessoa que entra ali pode doar o dinheiro. Isso é algo bastante comum. Muitos canais de YouTube fazem algo similar. Mas a pergunta é, existe algum tipo de combinado com empresários de usarem esse mecanismo para doar quantias combinadas em valores menores, picados para vocês, parecendo que são contribuições espontâneas? Joel, bom dia. Obrigado pela pergunta. Eu posso dizer que faz esse ponto. Não há como fazer um combinado. E sou até risível a gente adotar esse tipo de postura, porque há uma limitação de valores. Então, vamos imaginar que a pessoa mande um superchat muito grande, de R$500, por exemplo. Ainda que houvesse uma frequência diária disso, no mês não daria uma quantia tão vultosa para justificar isso. E a doação, ela se torna pública e declarada. Seja por superchat de forma picada, onde ainda há retenção por conta do Google, diminui ainda mais o valor que você recebe. e ela vai constar de forma pública. Se a gente recebesse isso, por exemplo, como uma doação direta, também constaria. E não há como falar em ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro ou qualquer coisa do gênero, porque é uma doação. A pessoa que faz uma doação para o MBL, ou a pessoa que faz uma doação para a entidade assistencial, para a ONG da cidade dela, ela vai ter exatamente a mesma consequência fiscal, ela vai ter exatamente a mesma ausência de dedução de imposto de renda. Então, não existe ali nenhuma vinculação, nenhum problema que possa apontar esse tipo de postura. É muito risível isso. E seria um esforço tão grande que se torna, inclusive, inviável sobre o aspecto operacional. Esse é o aspecto mais absurdo que eu vejo nessa denúncia, que eu vejo no que foi apontado. Tanto é que a operação aconteceu especificamente em cima de duas pessoas. Eu não sei quais são as operações que eles fazem na vida pessoal deles. Eu não sei como funciona o aspecto financeiro deles, não faço a menor ideia. Mas essas duas pessoas, a única ponto que tem com o MBL é que um apareceu numa live e que o outro eventualmente mandou um superchat ou outro para o movimento. Não há ali um contexto todo que possa vincular eles ao MBL. Entendeu? Rubens, e para a gente finalizar aqui, você praticamente negou tudo que o Ministério Público está apontando. A pergunta que eu te faço é o seguinte. Se vocês negam tudo que está sendo apontado, o que está por trás, então, dessa operação? Então, Paulo, esse é o ponto que a gente quer se dar, que a gente quer descobrir. A questão é que o MBL, até onde eu sei, a gente não tem sequer a denúncia. Nós não figuramos como averiguado, não existe, por exemplo, uma busca, uma denúncia contra algum dos membros do MBL, contra alguém da coordenação, e a gente não teve sequer acesso aos autos. Dentro do que saiu da nota do Ministério Público, que justifica, eu tenho esse posicionamento por conta de conhecer por dentro como tudo foi dentro do MBL. Agora, é tudo muito estranho que, de forma orquestrada, chegam nessas duas figuras para poder levantar aquela logística de fake news, para poder falar, por exemplo, que a doação e a ocultação de patrimônio por meio de superchats mandados ali através de pimbas que são públicos, é tudo muito esquisito que acontece dessa forma. E justamente num momento onde a gente começa a analisar, por exemplo, grandes chefes políticos, grandes detentores de poder sendo investigados, havendo busca na casa deles, havendo prisão, e aí agora o Movimento Brasil Livre que ataca sempre esse tipo de coisa, que cria-se um factoide completamente sem fatos, sem fundamentos, para tentar vincular o movimento com uma coisa sem pé nem cabeça. Mas eu fico muito tranquilo com a forma como tudo isso aconteceu, primeiro porque a gente não tem absolutamente nada a esconder. Segundo, porque não existe fundamento para se manejar alguma denúncia ou alguma investigação em cima do MBL. Eu vou tentar agora ter acesso ao conteúdo desse inquérito, dessa investigação, para ver até que ponto isso vai, certo? Mas com a total certeza de que contra o MBL nada pesa, não existe problema nenhum e que tudo está em dia. Entrevistamos aqui no Morning Show o Rubens Nunes, ele que é coordenador nacional do MBL e também advogado do Movimento. Rubens, muito obrigado pela sua entrevista aqui e por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Paulo. Obrigado por me ouvir. 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 Obrigado por me ouvir.